Bom, eu acho que fundamental é dizer que o trabalho realizado pela Comissão Nacional da Verdade foi um trabalho durante dois anos e meio de recolhimento de todas as violações e direitos humanos que tivemos conhecimento, praticados pelo Estado brasileiro. Os crimes praticados pelos agentes públicos contra os perseguidos políticos foram praticados em razão de uma determinação do Estado, cumprindo uma hierarquia, desde o presidente da República até aquele que é o torturador direto. Depois da tomada de mais de mil depoimentos, depois de nós percorremos centros de tortura, depois de nós ouvirmos depoimentos de vítimas nos próprios centros de tortura, isso no Brasil inteiro, as conclusões que nós chegamos e que fomos construindo é que realmente foram praticados os crimes contra a humanidade. Eu quero dizer até que eu evoluí na minha formação jurídica na compreensão da imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. Eu não tinha esta opinião, mas eu fui me convencendo à medida que eu fui compreendendo toda a realidade da violência praticada no Brasil, assim como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Uruguai, como aconteceu no Chile. O que é claro, para mim, para todos nós, com exceção de um dos membros da comissão que declarou o seu voto vencido, é que os atos praticados em violação aos direitos humanos contra os perseguidos políticos não podem ser suscetíveis de anistia, porque são crimes contra a humanidade. Uma coisa importante que nós conseguimos fazer foi a multiplicação das comissões pelo país inteiro, comissões de caráter estadual, municipal, universitárias, ligadas a entidades, e que começaram a levantar isso. Muito desse trabalho foi encaminhado para a Comissão Nacional da Verdade. Mas tem muita coisa que ainda tem para ser feita. E eu acho que é importante que tudo isso que vai sendo recolhido seja encaminhado para uma entidade que não tenha o cacuete de ser um organismo estatal, mas que tenha a capacidade de ampliação, unindo sociedade civil e entidades ligadas a governo, para que possa dar prosseguimento a esse trabalho que a comissão fez. Não tem dúvida que lá estão apresentados fatos que nós entendemos comprovados e que podem propiciar a propositura de ações judiciais para reparação de danos, de caráter moral, caráter material. Não tem dúvida. Eu tenho a absoluta convicção de que lá está, o nosso relatório é um documento que pode ser usado, sim, num processo judicial. Por que é que nós nos dirigimos agora à organização dos Estados americanos? Porque nós queremos que esta instância superior, supranacional, avalie o trabalho que nós fizemos, avalie o sumo deste relatório e diga de que maneira deve ser interpretado perante a história, o que significou perante a história brasileira e também perante o mundo, o trabalho que nós fizemos representando a sociedade brasileira, representando todos aqueles que defendem, que tutelam os direitos humanos, esse trabalho que foi feito. A Comissão Nacional da Verdade não é uma comissão de governo, ela era uma comissão de Estado, portanto, ela está absolutamente independente daquilo que o governo pensou ou pensa, independência total. Razão porque é muito mais importante ainda que haja esta avaliação desta instância superior, que é a instância superior do que a América pensa. E, portanto, é uma avaliação internacional que eu considero da maior importância.